Altemar Dutra de Oliveira Nasceu no dia 6 de outubro de 1940 em Aimorés, Minas Gerais Ganha um violão da mãe e na adolescência passa a dedicar-se ao estudo do instrumento e a cantar O sucesso de Altemar Dutra era estrondoso Sentimental eu sou Boníssimas coisas Obrigado Durante um show que estava sendo realizado em Nova York Altemar Dutra passa mal e morre aos 43 anos de idade vítima de um acidente vascular cerebral Tchau